Bom, começamos hoje uma nova etapa da Chapecoense após a perda de um campeonato. Estou trabalhando muito forte para poder voltar. Eu sei da minha importância para a equipe, sei que fiz falta na última competição, devido a toda a responsabilidade que eu tenho dentro do grupo. Mas a gente não vai fazer até a arrasada de uma derrota. A gente construiu uma história muito legal nos últimos anos e a gente começa um novo capítulo hoje e a gente sabe que tem tudo para ser vitorioso. A gente vai começar uma sequência de treinamento para que a gente possa entrosar o mais rápido possível, que a gente possa se condicionar melhor, que devido à pandemia a gente acabou perdendo um pouco do foco, perdendo um pouco da preparação. E devido ao crescimento do esporte, o nível que está chegando hoje, não tem mais como jogar o futebol set se tu não estiver bem preparado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E é isso que a gente vai buscar a partir de agora. A gente tem ainda esse ano estadual, Copa Sul, Liga Fute 7, Liga das Américas. Final do ano tem Copa América da seleção brasileira, então tem muita gente aqui que vai estar buscando o seu espaço dentro da seleção brasileira, por que não? Eu não sou diferente, tenho me preparado muito nos últimos tempos mesmo, lesionado, para que eu possa me recuperar o mais rápido possível e ajudar meus companheiros a alcançar os objetivos.